E aí galera, beleza? Sossegadinhos? Sim ou não? Hein? Então galera, ó, hoje estou super atrasado, eu tenho que ir correndo pro meu trabalho. Então eu vou gravar aí pra vocês, eu andando, eu indo trabalhar com a XJ6, tá? Eu sei que vocês querem aí que eu grave, né? Fiquei enrolando aí pra gravar aí, acelerando, é... pra mostrar mais detalhes da moto aí. Hoje eu vou gravar eu indo aqui de casa pro serviço, ok? Se eu conseguir dar uma aceleradinha, dou uma aceleradinha pra vocês verem, o ronco que tá a moto é muito barulhenta, muito barulhenta mesmo, tá? Então, já já eu tô saindo aqui de casa, tô super atrasado, tenho que ir rápido porque eu tô atrasado. Aí a braba, bora então, dá um rolezão, monstro. Fazer um motovlogzinho de leve porque desde quando eu fiz o primeiro vídeo aí, né? Não fiz um vídeo aí eu andando com a moto, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar uma pista ali, dar uma aceleradinha pra vocês verem a força dessa moto. Claro que muita gente já conhece o XJ6, né? Lógico. Mas essa aqui é a primeira do YouTube. Quem não viu o vídeo aí, o primeiro vídeo do canal, que minha moto é uma XJ6 F Naked. Pra quem não sabe, Naked, é uma moto sem carenagem, uma moto totalmente sem carenagem na frente, né? E a F, ela é carenada. E aí eu explico lá no outro vídeo, lá no primeiro vídeo. Se você quer saber mais detalhes, vai lá no primeiro vídeo do canal que eu explico lá. Tiozão, ó o tiozão, querendo atravessar. Então, e essa moto, pelo que eu vi, é a única do YouTube. Entendeu? XJ6 F no modelo Naked. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que foi, as peças, se teve adaptação ou não, tá? A moto ficou perfeita. Mas eu vou fazer um vídeo explicando certinho, tudo bonitinho, tá? É só vocês irem acompanhando o canal aí, que eu vou fazer o vídeo aí, explicando certinho. O cara já ia me fechando, velho. Fala pra você, olha o espaço que tem ali, velho. Brincadeira mesmo. Sai daí, uau, uau. Então, galera. É... Muito obrigado aí pelas curtidas. Pelas inscrições. No meu canal, tá? Se alguém compartilhou, obrigado pelo compartilhamento. Obrigado mesmo. E... Vambora. Desistir jamais. Passar meio de boa aqui, porque... Tamanho da valeta. Cê é doido. Então, pessoal. Tô fazendo... Tô fazendo um adesivo também pro canal. Tem novidades aí. E... Dizem que a moto XJ6F, ela é mais forte do que a XJ6N. Por ela ser F, né? Carenada. O que vocês acham? Não sei. Se alguém souber aí, deixa nos comentários. Eu, sinceramente, não sei. Nunca fiz o teste. Tem que testar pra ver. Não sei. E eu vou pegar a pista ali, galera. Vou ver se eu consigo dar uma esticadinha. Pra vocês verem. Nossa, essa é uma beleza, fio. Caramba, é cheio de carro essas horas. Como é que pode, fio? Tiozinho, dá espaço aí, mano. Aí sim. O cara tá vindo dar espaço. Amanha ainda. Tidãozinha. 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 Aba! Cê é louco moleque, os carros abram espaço fio, aqui é a XJ, os carros abram até espaço fio, cê tá maluco é? Quem quer ficar na frente? Ninguém fica na frente não, pô, atinge o down, ó, estralando mais que tudo fio, agora que eu não posso abusar muito porque tem, costuma ter guarda rodoviário bem ali na frente, escondido, cê é doido moleque, mano, pega a velocidade muito rápido véi, Cê reduz e manda, nossa, boa fio, boa, cê é louco, mano, piseira demais, primeira vez galera, pega essa velocidade nela, acredite quem quiser, é a primeira vez, Eu tenho que até olhar na edição porque eu fiquei olhando pra frente, cara, eu só vi que pegou 190, 190 eu vi, eu tenho que olhar na edição depois e ver se foi isso mesmo, véi, cê é louco, mano, caralho, mano, foi a primeira vez, véi, primeira vez que eu pego essa velocidade, essa moto, primeira vez. Em qualquer outra moto, né, na Tiger eu peguei 170, o máximo, essa daqui, na XJ eu peguei 190, que eu vi ali, né, não sei se foi mais, eu vou ver depois. É isso, véi, isso, véi, isso, é louco, véi, 190, véi, caraca, top, véi, top, a sensação é, é da hora, mano, cê é louco, mano, os carros abrindo, tá ligado, cê passar, que top, mano. Então é isso galera O vídeo de hoje é esse Se você gostou Deixa seu like Deixa seu like mesmo Compartilha aí com seus amigos Vai ter vários vídeos aqui De xj, de moto, de tudo Eu vou tentar fazer um pouco de tudo Tá ligado? Agradar todo mundo Vamos dar uma aceleradinha aqui Cê é louco moleque Então é isso galera O pessoal pediu corte aí Eu cortei Então é isso galera Deixa seu like Tamo junto Se gostou E quer mais vídeos assim Deixa seu like, tamo junto É mais, valeu E fui Tchau Tchau